A Federação Nacional de Professores estima que mais de 200 professores deixam de ter horários nas escolas só no Conselho de Cachal Branco, caso os mega-agrupamentos venham mesmo a ser criados. O assunto volta à primeira página do Reconquista, que dá conta então desse risco de 200 professores ficarem sem horário no Conselho de Cachal Branco. Eu também destaque esta semana no jornal Reconquista, em que também chamamos à primeira página a entrevista com o poeta António Salvados, uma das referências da cultura regional, que dá uma entrevista ao Reconquista, um poeta do mundo traduzido em seis línguas. Neste jornal falamos também de investimentos na área da inovação e do emprego, com foco também no setor agroalimentar. Em Cachal Branco estão sendo investidos 12 milhões de euros neste setor. Ainda pela Economia, a Associação Comercial Industrial de Cachal Branco lançou um projeto para o comércio e também damos conta da passagem do professor Marcelo Rebelo de Sousa por Cachal Branco, onde disse que Portugal é um país que foi feito contra o vento. Também pelo Conselho de Cachal Branco há 17 novos voluntários nos quadros dos bombeiros e no Orvalho a Diocese vai homenagear os jubilados. Também espaço aberto para o futebol, o título do estreito pede um relevato. Estes e outros temas no Jornal Reconquista, esta semana excepcionalmente nas bancas à quarta-feira, todos os dias na internet tem reconquista.pt e também com vídeos no canal MEU. Basta para isso carregar no botão verde do comando MEU e marcar o 222-684. A Cachal Branco